Oi gente, tudo bem? Hoje é um dia muito especial porque é muito legal, hoje vai ser uma festa Gente, sério, hoje é meu aniversário e por isso que eu tô fazendo um vídeo extra pra vocês E eu ia fazer uma que fala, né, porque é legal conversar e tudo mais, pra ficar uma coisa mais espontânea Só que eu gostei muito dessa maquiagem e fiquei com muita dó de tirar, realidade da vida, tá? Então eu fiz essa maquiagem e eu ia tirar, todinha ela e fazia uma que fala, só que eu fiquei com dó Então eu vou fazer o vídeo com essa maquiagem aqui e vai ser um vídeo de bate-papo Basicamente isso, hoje 14 de julho é o meu aniversário, eu faço 25 anos e esse é o tema do vídeo de hoje Eu sei que muita gente anda falando sobre isso ultimamente, a crise dos 20 e poucos e eu também tô em crise, cara Pra quem me segue no snap, não esquece de me seguir, é arroba natinog Eu sempre comento isso, questão de crise e tudo mais Eu sei que pra muitos pode parecer uma besteira, ou é uma besteira e pra mim, sei lá, é uma coisa importante Enfim, não é importante aquela coisa tipo, vou viver, vou morrer se... sei lá, por passar por essa idade, sabe? Por essa fase E eu quis compartilhar com vocês a minha crise dos 20 e poucos Pra começar, porque eu acho crise dos 25 anos Eu nunca falei crise dos 20 e poucos, eu sempre falei crise dos 25 Por quê? Quando eu era criança, adolescente, tinha meus 14, meus 13, 14 anos Eu sempre achava que quando o cara ou a mina Nossa, falei que nem mano agora Tivesse 25 anos, eles eram mais velhos Eles teriam que estar, sei lá, casando Com o carro deles, formados Bem de vida, sabe? Sempre na minha cabeça, isso era ter 25 anos E hoje, eu vou fazer 25 anos E eu não tenho carro, eu não tenho apartamento Eu não tô bem de vida Formada eu estou Mas assim, o resto, tipo, tudo que eu imaginava Que era ter 25 anos, eu não sou E eu acho que, tipo assim, é uma coisa muito engraçada Porque com o tempo vai passando, o tempo vai passando E você vai achando que você ainda é nova pra tudo, né? E quando você acha que, tipo, a pessoa é mais velha e tudo mais Você vai assim, nossa, ele é velho Ele já tá velho A gente não sabe o que passa na cabeça da pessoa, né? Às vezes a pessoa se sente super jovem E a gente fica falando que a pessoa é velha, né? É meio chato isso Então, gente, não vamos julgar ninguém, né? Porque a gente xingar Xingar não, não quis dar um xingamento Falar que a pessoa é velha E a pessoa realmente tem uma alma revigorada Ela é uma pessoa nova Ela é uma pessoa nova, de cabeça, de força de vontade Que gosta de estar sempre à frente de tudo Ela é super, super jovem, se for pensar assim, né? E tem tanta gente que é nova, de idade e velha de cabeça, né? E, enfim, eu queria compartilhar com vocês Essas minhas ideias Coisas que vêm na minha cabeça Porque hoje é um dia de reflexão Geralmente eu sempre gostei de fazer aniversário Eu gosto, eu amo fazer aniversário, sério Gosto muito Mas, assim, antes eu sempre fui muito ligada A tudo, sabe? Eu gostava que, tipo assim Eu ficava chateada se alguém esqueceu de me ligar Eu ficava chateada se, sei lá Se a mulher do caixa não me desse parabéns Ela é brisa, né? Coisas de adolescente Mas hoje, a gente, com 20 e poucos A gente não liga muito pra tanta coisa, sabe? Tipo, lógico Quem é mais próximo da gente A gente fica chateada Essa pessoa não liga Se não fala uma mensagem de parabéns Mas a gente não liga tanto pra isso A gente sabe que isso é uma data E que o que importa É os outros dias Não o dia do seu aniversário Se a pessoa foi boa com você Num determinado momento que você precisou Se a pessoa foi uma pessoa presente na sua vida Nos piores e nos melhores momentos Enfim, gente Eu acho que quando você tem 25 26, 27, 28 Enfim Você meio que Toca o foda-se, sabe? Eu acho que o cara que fez aquela música Foda-se Foda-se Foi um cara de 20 e poucos anos Certeza, certeza Porque meio que você fica, tipo, nem aí pra tudo, sabe? Hoje eu tô numa crise profissional muito, muito grande Muito grande mesmo Vocês não têm noção Eu amo fazer vídeo Eu amo estar aqui no canal Fazer, blogar Eu amo isso Mas eu ainda não me estabilizei profissionalmente nisso E é muito o que eu quero Só que uma coisa que eu imaginava Quando eu tinha mais 14, 15 anos Era que eu já teria uma profissão certa Determinada Eu sou publicitária Muitas de vocês sabem Só que eu não trabalho ainda Com o que eu quero na publicidade Que é ser blogueira Que, querendo ou não Blogueira é uma profissão de publicidade e propaganda É meio que me vendo pra vocês e tudo mais E eu queria muito trabalhar com isso Muito, muito mesmo Eu trabalho com isso, lógico Mas eu queria muito estar 100% certa disso De que é isso que eu quero Que eu vou continuar fazendo Enfim E é isso, gente Eu espero hoje Eu estou gravando esse vídeo Hoje é dia 8 de julho, tá? 8 de julho Então, são 4h30 da tarde Eu ainda não fiz aniversário Mas eu queria muito Como vai ter feirado essa semana Eu precisava muito gravar esse vídeo Pra contar pra vocês, sei lá Meus pensamentos de hoje E espero muito que esse dia seja muito legal pra mim E, enfim Gente, é isso Eu só queria ler um texto pra vocês Do Caio Brás, tá? Vou deixar aqui o link aqui embaixo Caiobras.com.br Que chama Síndrome dos 20 e poucos anos E eu vou ler pra vocês um pouquinho Porque eu acho muito, muito bacana Muito bacana mesmo E eu acho que é bem isso Que eu estou vivendo hoje Você começa a dar conta Que seu círculo de amigos É menor do que alguns anos atrás Fato, né, gente? Dá-se conta de que É cada vez mais difícil vê-los E organizar horários Por diferentes questões Trabalho, estudo Namorados, etc E cada vez estruta mais Dessa cervejinha Que serve como desculpa Para conversar um pouco As multidões já não são divertidas Às vezes até incomodam Gente, não gosto muito disso aí não Não queria dizer não Estou desabafando aqui Nesse vídeo pra vocês Mas depois Você começa a se dar conta De que enquanto alguns Eram verdadeiros amigos Outros não eram tão especiais Depois de tudo Você começa a perceber Que algumas pessoas São egoístas E que talvez Esses amigos Que você acreditava Serem próximos Não são exatamente As melhores pessoas Muito, gente Muito fato Rir com mais vontade Mas chora com menos lágrimas E mais dor Parta o seu coração E você se pergunta Como essa pessoa Que amou tanto E te achou A maior infantil Pôde lhe fazer tanto mal Parece que todos Que você conhece Já estão namorando Há alguns anos E começam a se casar E isso assusta Caraca, cara Cara, agora você tá entrando Na minha vida A gente tá entrando Na minha vida Sair três vezes Pro final de semana Lhe deixa esgotado Isso significa muito dinheiro Para o seu pequeno salário Olha para o seu trabalho E talvez não esteja nem perto Do que eu pensava Que eu estaria fazendo Ou talvez esteja procurando Algum trabalho que pensa Que tem que começar de baixo E isso lhe dá um pouco de medo É eu hoje, gente Dá muito medo de começar Uma coisa E eu tô com 25 E enfim Dia a dia Você trata de começar A se entender Sobre o que quer E o que não quer Suas opiniões Se tornam mais fortes Vê o que os outros Estão fazendo E se encontram Julgando um pouco mais Do que o normal Porque de repente Você tem certos laços Em sua vida E adiciona coisas À sua lista De que é aceitável E do que não é Às vezes Você se sente genial E invencível Outras Apenas com medo E confuso De repente Você trata de se obstinar Ao passado Mas se dá conta De que o passado Se distancia mais E que não há outra opção A não ser continuar avançando Você se preocupa Com o futuro Empréstimos Dinheiro E com construir Uma vida pra você E enquanto ganhar A carreira Seria grandioso Você não queria Estar competindo nela O que talvez Você não se dê conta É que todos Que estamos Lendo esse texto Nos identificamos com ele Todos que nós temos Todos nós Que temos 20 e tantos Gostaríamos de voltar Aos 15 Algumas vezes Parece ser um lugar estável Um caminho de passagem Uma bagunça na cabeça Mas todos Dizem que é a melhor época De nossas vidas E não temos que deixar De aproveitá-la Por causa dos nossos medos Dizem que esses tempos São o cimento Do nosso futuro Parece que foi ontem Que tinha mais 16 Então amanhã Teremos 30 Assim tão rápido Eu tinha que compartilhar Esse texto com vocês Desculpa os erros Mas eu vou deixar aqui O link aqui embaixo Do link desse texto Que é maravilhoso Vocês precisam ler Eu sei que Quem faz aniversário Sou eu E que vocês podem ter 12 anos me assistindo Não tem problema Vocês vão chegar nessa fase Então se você é mais velho Também já passou por essa fase Vocês entendem Me aconselhem aqui embaixo Porque meu brinco está caindo E é isso gente É isso Me deixem parabéns aqui embaixo Que eu mereço Eu amo fazer aniversário Isso é o meu aniversário Eu mereço os parabéns E é isso meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo mais reflectivo Mais temperamental Mais sentimental E eu gostei muito de falar Sobre os meus sentimentos Para vocês E se você gostou desse vídeo Clique em gostei para mim Porque hoje é meu aniversário E esse é o meu melhor presente Compartilha com as suas amigas E é isso Um beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau